Caparot Caparot significa perdões ou expiações, mas isso faz alusão a um ritual que nós temos na véspera de Yom Kippur, ou às vezes quando não é possível fazer isso na véspera de Yom Kippur ao amanhecer, que esse seria o momento ideal, segundo os mestres da Kabbalah, mas pode-se fazer isso também no decorrer dos dez dias de chuva entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E esse ritual de Caparot, a exemplo do ritual de Tashli em Rosh Hashanah, também é algo curioso e interessante, que é algo que nós não encontramos, não é algo que está explícito na Torá escrita, nas escrituras, não é algo que consta sequer no Talmud, nem na Mishnah, nem na Guimarã. Isso foi incorporado mais tarde ao ritual judaico e também sofreu contestações, porque uma vez que não há alusão a isso no Talmud, nós sabemos que o Talmud, a Torá oral, que depois foi transcrita em forma de Talmud, de Mishnah e de Guimarã, então o Talmud consiste, ele se constitui na espinha dorsal do judaísmo, por isso a base de toda Allahá, de toda lei judaica, de toda implementação das leis, do cumprimento das leis e costumes, tudo tem uma fonte e origem talmudica, é derivado de lá, e até para a gente dissipar dúvidas, solucionar questões, etc., tudo se procura uma fonte talmudica. E esse costume, ele não consta no Talmud, ele também vem, a exemplo de alguns outros costumes que se incorporaram de forma muito profunda na comunidade, eles têm como origem a Kabbalah. Então isso vem dos mestres kabbalistas que instituíram esse costume de Kaparot para ser realizado na véspera de Yom Kippur ou nos dias anteriores. No que consiste esse costume? Então se pega, se toma um galo ou uma galinha, dependendo do gênero, ou seja, que homens seguram um galo vivo, mulheres uma galinha, se gira sobre a cabeça por três vezes, recitando frases, versículos, etc., e de certa forma também se faz uma alusão a um tipo de transferência ou substituição. Zé khalifati, zé kaparati, zé tmurati, no trecho tradicional se fala que isso sirva como minha expiação, que isso esteja no meu lugar, que isso me substitua, etc. E depois essas aves são abatidas e tradicionalmente ou se doa essas aves para pobres necessitados, ou para instituições, ou não há proibição de comer essas aves, essas aves não estão envenenadas, não é? Deus nos livre, intoxicadas de pecados, mas mesmo aqueles que tomavam as aves para si, mas tinham que salgar, cachirizar, etc., para poderem ser consumidas depois, mas o valor delas se costumava dar e doar para tzedakah. Em algumas comunidades se fazia, ao invés de se utilizar essas aves galo e galinha, se fazia isso até com peixes vivos, não é? Ou, eventualmente, na impossibilidade, ou, enfim, não fazendo isso com aves ou peixes vivos, há aqueles que fazem com dinheiro, com dinheiro simplesmente segurando a nota na mão, etc., e girando o dinheiro sobre a cabeça, e no final dizendo, ao invés de dizer, essa ave irá para o abate e eu irei para uma boa vida, dizem, esse dinheiro será destinado, irá para tzedakah, para a caridade, e que eu possa ter uma vida boa, etc. Propositalmente, nesse ritual de Kaparot, são utilizadas que aves, justamente galo e galinha, porque eram aves que jamais eram trazidas no templo, no Beit HaMikdash, para oferendas, para sacrifício. Haviam aves que eram trazidas no templo, de acordo com a Torá, pombas, rolinhas, etc., mas galo e galinha, jamais. O mesmo peixes, aquele que se utiliza de peixes vivos, porque isso também não era trazido como oferenda no templo. Isso para deixar bem claro que esse ritual não é, de forma alguma, um ritual de sacrifícios e oferendas fora do Beit HaMikdash, que isso é algo totalmente proibitivo pela Torá. Nós só podemos trazer oferendas no templo sagrado, dentro do Beit HaMikdash, em Jerusalém. Por enquanto, ainda não temos o templo. Então, para que isso não se caracterize como uma oferenda fora do templo, que é algo proibitivo pela Torá, por isso se utilizam, quando se utilizam seres vivos, aves ou peixes, que são animais que não eram aves, enfim, que não eram ofertadas como sacrifício no templo, para haver uma desassociação completa. Esse ritual, de certa forma, lembra aquilo que é chamado do bode expiatório, o ritual que ocorria no Yom Kippur, na época do Beit HaMikdash, quando um bode era enviado, era conduzido para um penhasco rochoso, etc., chamado, um lugar chamado Azazel, e lá ele era jogado, ele era, não é, despencava de lá, e de acordo com os livros místicos, se diz que, às vezes, quando tinha que se apaziguar as forças do mal, que faziam promotoria, exigindo castigos, punições pelos pecados, transgressões, etc., então haviam as oferendas regulares que eram trazidas dentro do Beit HaMikdash, mas aqui, parece que no dia de Yom Kippur, assim, explicam os sábios místicos, então se fala que isso era uma maneira de dar algo até para calar a promotoria, para sossegá-la, etc., e com isso obter só um decreto positivo sobre nós. Então se fala que também o ritual de Kaparoth, conforme explicado nos livros, ele teria um pouco dessa associação, que algo aqui é abatido, é ofertado, como para tirar de sobre nós, se existe Deus nos livre, algo de negativo incindindo sobre nós, algum decreto ruim em função de más ações, etc., que isso eventualmente pudesse servir para apaziguar essa situação. Mas aqui, mais uma vez, o importante é o que ressaltam os nossos mestres, os nossos sábios, que a pessoa não pode se iludir, a pessoa aqui não deve se equivocar achando que se fez a Kaparoth, mesmo se utilizando, girando sobre a cabeça, galo, galinha, viva, grandes, etc., robustos, que com isso ela efetivamente transferiu todos os seus pecados, colocou, incorporou no galo, no pobre galo ou na pobre galinha todos os seus pecados, e agora ela já eliminou de dentro de si as transgressões, porque todas foram passadas, transferidas para o galo e galinha, e a pessoa está limpa e pura. Então, mais uma vez, não é assim de forma alguma. E por isso alguns contestavam esse ritual, achando que as pessoas se equivocavam, achando que era muito fácil, trouxe o galo à galinha, etc., e com isso já se limpou. Então, de forma alguma, não é o caso. Na realidade, aqui, mais uma vez, isso é algo simbólico que visa despertar e conscientizar a pessoa. Ou seja, quando a pessoa, nesses dias especiais, ou as vésperas de Yom Kippur, quando a pessoa se conscientiza que ela está carregando dentro de si pecados, transgressões, coisas negativas, e que faltam boas ações, e faltam méritos, e Deus nos livre, talvez, quando ela observa o destino dessa ave, ou que ela vai para o abate, vai para o matadouro, e de repente ela pensa, puxa, talvez, em função dos seus atos, o seu destino não deveria ser melhor do que o dessa pobre ave, ave que está indo para o abate, não é? E, na verdade, talvez isso, Deus nos livre, poderia ou deveria estar acontecendo algo semelhante com a própria pessoa, isso é feito para despertar a pessoa para uma chuva, para um arrependimento, para uma penitência, para um pedido de perdão, para um retorno a Deus. Esse é o objetivo maior do ritual de Kaparot, de despertar a pessoa para chuva, para o arrependimento, e dessa forma, fazer com que ela possa obter os perdões, as expiações, que isso é o significado da palavra Kaparot.